Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi-se, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do Anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, e todos os irmãos que nos acompanham através da internet, é Nossa Senhora que nos chama a fazermos companhia a ela nesta hora, rezando o terço que ela pediu que rezássemos todos os dias. Hoje iremos meditar nos mistérios luminosos. No primeiro mistério luminoso, contemplemos no batismo de Jesus no Rio Jordão. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo, Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe, Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça. João, então, concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia, Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Que Nossa Senhora do Rosário nos conceda a graça de vivermos autenticamente o nosso batismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima No segundo mistério, contemplemos na revelação de Jesus nas bodas de Caná. Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia, e a Mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse-lhe, Não têm vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua Mãe disse aos serventes, Fazei o que Ele vos disser. Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Pai Nosso, Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. e levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No terceiro mistério contemplemos, no batismo de Jesus, no anúncio do reino de Deus e Jesus faz o convite à conversão. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo, cumpriu-se, o tempo está próximo, o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Que Nossa Senhora Maria Santíssima nos conceda a graça de aproveitarmos esta estadia no santuário, de nos aproximarmos do sacramento da reconciliação, para preparar-nos bem para a Páscoa da ressurreição do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que é a vida de Deus, que é o reino de Deus, que é o reino de Deus. Por nós, que é o reino de Deus, que é o reino de Deus. Venha a nós o reino de Deus. Venha a Deus. Venha a nós o reino de Deus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tiago e seu irmão João e levou-os, só a eles, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar quando uma nuvem luminosa o descobriu com a sua sombra e uma voz dizia da nuvem, Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Que Nossa Senhora do Rosário nos conceda a graça da verdadeira consciência de sermos filhos amados do Pai e de fazermos a sua vontade. Pai nosso, o Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós e levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no quinto mistério contemplemos na instituição da Santíssima Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e depois de pronunciar a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe-o, dizendo Que Nossa Senhora, Mãe Eucarística, nos conceda a graça de participarmos sempre que possível durante a semana, mas que não faltemos ao domingo à missa. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Estas três últimas Avemarias, rezemos pelo Santo Padre, pelas suas intenções, ainda por todas as vocações, que através do Coração Imaculado de Maria, possam nascer santas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, santas vocações segundo o Coração de Jesus. Rezemos ainda por todas as intenções que são recomendadas a este Santuário. Ó Maria concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, Pela paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora de olhos e coração colocados no Coração Imaculado de Maria, voltemo-nos para Nossa Senhora e rezemos com toda a confiança. Salve, Rainha! Mãe, 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 que deixe o Senhor, Ave Maria, que deixe a esperança, a nossa salva. E porque somos e queremos ser todos de Maria, nossa Mãe, queremos consagrar-nos a ela. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou todo o vosso, ó minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Continuemos em silêncio e oração que dentro de breves instantes terá início a celebração da Santa Eucaristia, continuação do santo dia de peregrinação. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.